Tá piscando aí? Tá. Dá um salve aí. Bora embora. Monkey Temple. Olha os moleques. Olha os moleques onde anda de bike. Que da hora. Olha o macaquinho ali já. Pega uma banana aí pra dar pra ele. Olha lá o malandrão. Ele não tem braço. Ele é um putado, mano. Tadinho, cara. Rapidão pra... Vai, vai, vai. Vai, vai. Mano, é um putado, mano. Tadinho, cara. Descascado aí, ó. Fiu tomar dele. Foi meio rapidão pra... Dá um olho pro seu aí pra subir a sol. Vai, vai, vai. Vai, vai. Mano, ele vai pegar. Vai, retor, mano. É, exatamente. Não tem lado, sabe? Ele aqui, velho. Se der o celular pra ele, ele já vem. Já vai, vai. A água do chão, que dá. Ih, já sacou, já Peraí, peraí, peraí Calma, Marcao, porra Deixa eu ver, bonitinho É o chefe da loja, o gerente Deu a louca no gerente Ei, deu a louca no gerente Deu, vai lá Olha o rabinho dele Deu a louca no gerente Quase Tá, olha pra cara Tá, olha pra cara Guys, did you paint the dog? Yes Did you paint him? I don't understand porra nenhuma Eles pintaram aí Ei É um longo É Olha É daqui Mano, vem vários, cuidado mano Não, nem brinca Não, nem brinca Nossa, vai Tenta E se a gente te do Não puder Não se desculpe Tenta Uma boa Uma boa Uma boa Uma boa Uma boa Sério? Ó, pau, a pau! Sério? Sério que não...